Salve, salve galerinha, olha só o que eu encontrei aí para vocês, é galera, estou aqui no Aliexpress e tem uma novidade aqui para quem gosta de acampar, para quem gosta de viajar muito aí e quer praticidade. Eu sempre digo que os chineses são, meu irmão, criativos. Olha só o que os camaradas fizeram, galera, um colchão, veja só o que esse colchão é capaz assim de fazer, galera, muito bacana mesmo. Olha só, este vídeo, este breve vídeo, me chamou muita atenção e eu encontrei este produto aqui, inclusive ele entrega do Brasil, galera, isso mesmo. Você compra no Aliexpress, mas o produto já encontra-se no Brasil e você não vai pagar taxa. Olha só, galera, que praticidade. Este colchão, ele tem aí um esquema tipo de uma bomba, onde você pode pressionar ou então pisar e assim ele vai encher aí o colchão. Então, é um colchão inflável, então ele é bem portátil mesmo, vai servir para você aí que quer, quem sabe, acampar ou fazer uma viagem aí, né, um acampamento. E nós vamos ver aqui, galera, as especificações. Ele custa 112 e mais 15 aqui, 16 do frete, mais ou menos, entendeu? Então, ele fica em torno aí de R$137, R$138. E a vantagem é que ele já se encontra aqui no Brasil. Nós vamos ver aqui, né, as opiniões dos compradores. A maioria são brasileiros e nada, né, nada melhor do que nós vermos aí as opiniões das pessoas que compraram este produto. Aqui tem o primeiro falando, muito bom, conforme o anúncio, bem leve e fácil de encher. Olha só, o outro aqui está dizendo, ótimo, bem fácil de encher com válvula embutida e é um bom incremento para o conforto e o isolamento térmico. Térmico, se for usado em conjunto com outros equipamentos, como tapete, saco de dormir e etc. Olha só, galera, pessoas aqui estão falando bem, colchão, a princípio, muito bom. Não é muito inflável, mas enchi ele com quatro sopros, muito fácil. Esse aqui tem um sopro brabo, né, quatro sopros aí ele conseguiu encher o colchão. Outro aqui, galera, tem outro aqui dizendo, produto muito bom, vale o dinheiro investido. Então, tá aí, galera, as pessoas gostaram aí deste produto, mais um produto para vocês. Galera, tá aí, mais um vídeo com um produto excelente aí, ok? Fui e até a próxima!